Música Primeiro é uma grande satisfação, é um prêmio que traz aí a marca e o registro da nossa preocupação junto aos participantes, junto aos nossos assistidos, e uma satisfação de realmente mostrar o trabalho que é executado com tanto apreço junto a esse público tão importante que é a razão de existir de cada entidade. Bom, nós temos aí diversas ações que são realizadas, uma delas é a criação de uma campanha nacional em todos os nossos 43 instituidores, onde a gente promove aí um momento de reflexão do participante para que ele possa reavaliar o seu planejamento previdenciário e financeiro de longo prazo. Então, uma vez por ano, a gente tem essa ação voltada a esse público de maneira bem intensa. Além disso, a gente tem algumas outras ações como o envio de e-mail marketing, SMS, buscando esse participante a nos contatar e também fazer essa reavaliação, além de uma célula de consultoria financeira aplicada de forma ativa, onde nós fazemos o contato com o participante, repassamos informações sobre o seu plano e também coletamos algumas análises para que a gente possa trabalhar com ele no longo prazo. Uma vez que essas ações que são aplicadas, que são iniciadas, elas têm aí, a durabilidade dela é perene. Então, a gente aplica, faz o estudo, aplicamos essas ações e ela se torna uma atividade constante dentro da entidade, sempre voltada aí ao participante e aos nossos assistidos também. Hoje, voltado ao relacionamento com participantes, nós temos pelo menos 10 indicadores. Então, esses indicadores, eles mensuram a qualidade do atendimento, a qualidade no momento da adesão, se esse plano é um plano completo com as coberturas de risco necessárias, invalidez, pensão por morte. Os participantes, se eles fazem a questão, a revisão periódica desses planos, e outros aí que a gente atua diretamente em um acompanhamento, inclusive mensal. O agradecimento a essa oportunidade de mostrar este trabalho da Quanta é um pouquinho diferenciado. Nós somos aí uma entidade multipatrocinada que foca em planos instituídos, ou seja, a gente não tem a figura do patrocinador. Então, a gente trabalha individualmente no planejamento exclusivo do participante.